No episódio anterior de... Quem será a substituta da Marineri? Marineri lembra que vai entrar de férias. Quem será que vai substituí-la no UbiDrops? Mari começa a pensar em soluções para o seu problema e chama duas amigas para minha casa para participar de uma competição que selecionará a sua substituta. Bianca Venturotti e Laís Macedo. Qual das duas ganhará essa disputa? Você escolhe aqui no... Quem será a substituta da Marineri? Hoje teremos uma disputa para selecionar a substituta de Marineri aqui no UbiDrops. De um lado temos Bianca Venturotti. Ela que já foi dublê de corpo da Anitta e hoje é apresentadora do Free People. Do outro lado temos Laís Macedo. A apresentadora do Adoro Cinema. A atriz e dubladora de muitos personagens por aí. E por último temos ele, maravilhoso, Michael Shimei. Ô Michael, queridão, você não vai participar da disputa não, querido. Você vai ser apresentador. Senta logo a bunda aqui do meu lado. Vambora, cartão vermelho. Vem. Chora coração, grita coração, pulsa coração. E hoje teremos duas disputas e você vai escolher a substituta da Marin junto dela. Ah, gratidinha! Alegria! Alegria, galera! Porra, é isso? E no primeiro desafio teremos uma partida espetacular de Just Dance com elas, Bianca e Laís. Vamos assistir? Boa noite. Vamos ver a música. Vamos ver se é boa. Eu acho que eu não escolhi coisa boa não. Cara, a gente tem mau gosto. Tem cara. Ih! Surpreendeu. Gostei, gostei. Mais um, mais um, mais um. Mais um. Mais um. Beleza. Calma, não se poga não. Olha que roubozinho. Vai tirar fé, vai ficar de boa. Ó, tô escutando os passos, hein? Pelo espaço já tô podendo ver, ó. Bianca tá levando a melhor. Tá podendo ver mesmo, de costas? Pelo olho do c*** eu vejo. Então beleza. Então quem vira primeiro? Eu. Nossa, que beleza! Eu vou esperar mais um pouco. É tudo isso mesmo, Michael. Olha essa graciosidade. Então eu virei. Que isso? Sensacional. Que isso? Por que eu não virei antes, Michael Schmemes? Se você for pegar a Bianca lá e juntas, né? O que a gente tem aqui? A gente tem um, um, uma contribuição de fogóis. Com certeza. Porque isso com certeza vai dar uma assadura. Mas isso? Que vai ficar mais assada, Michael Schmemes? Não sei. Mas eu acho que é a Laís que parece que é um maiô infantil. E no quesito interpretação. Laís tá ganhando também. Laís tá ganhando. Ô, Bianca, acho melhor você se esforçar. Se esforça. Porque tá, olha. Ih, cara de sofrida. Ih, olha que hora de sofrida. Cara de retirante sofrida. A Bianca quer ganhar essa porque ela sabe o peso e a importância. Olha a Bianca, Bianca. Olha a Bianca que tá se esforçando agora. Tô sentindo. Sarrada no ar é mais cinco. Mais cinco. Mais cinco. Bianca. Laís, você tem que se esforçar mais. Eita! Eita, mais dez. Mais dez pra Laís. Parabéns. Mais dez. Eu tô impressionada com a categoria, com o garbo e com a delicadeza também. Elas sabem que esse negócio de prêmio pra casa é de muitíssima importância. Até porque apresentar o B-Drop não é pouca coisa, né, Michael? É verdade. E a dor tá aí. A dor tá aí pra ser doída. A dor tá aí. Exatamente. Tá lindo. Tá de parabéns. Mas eu tô achando nada sincronizado, viu? É verdade, porque cada um tem seu estilo, sua técnica, né? Exatamente. Cada um apresentou com um mestre diferente. Uma com o Diego San e a outra com a Pamela Ribeiro. Com certeza. Então cada um tem o seu movimento. Olha só. Olha isso. A Laís tá com o movimento peristáltico mais afiado. Exatamente. Já a nossa querida Bianca, ela tá mais um pouco mais rígida. E nesse movimento? Mas ó, na sarrada ela manda bem e na catucada no ar. E no movimento de limpar o vidro? Catucada no ar, Bianca. Vai lá pro povo ver. Replay. Catucada no ar. Olha, tá bonita, hein? Agora, vamos agora. Quem que será que... Olha aqui, agora é... Slow motion. Slow motion. Exatamente. Slow motion. É levar no rostinho agora. Isso é sensualidade pura. Vai virar um jogo, Bianca. Laís, lança o seu especial, minha querida. Estamos aguardando. Vai, Laís. Vai, Laís. Tá esforçada. Cadê o movimento especial pra gente, Laís? Furar o amiguinho é menos um, viu, Laís? Furar o amiguinho é menos um. Menos um. Aí. Menos um. Não pode roubar. Limpando o chão, limpando o vidro. Olha a cara da invejosa da Laís. Mais um. Olha o recalque batendo. O recalque batendo forte. Cara de recalque é mais dois. Eu também acho. Eu apoio a vingança e a inveja. A pose final? A pose final? Teve pose final? Pose final? Qual é a pose final? Que ia, Furo! Podia ter segurado a perna. O que eu achei de ponto positivo da Bianca foi a garra, né? Que a bichinha tava com uma vontade de levar esse prêmio pra casa. Eu acho que ela vai salvar a família aí, sendo a nova apresentadora do Bidrop por duas semanas, tirar eles da miséria. Acho que a garra foi o mais importante. Eu também. Achei que é. Mas a Bianca também teve uma coisa que foi uma vantagem pra ela, porque ela não tava com o micro body. Ou seja, o diafragma estava mais dilatado, possibilitando conseguir acumular mais ar para ter mais exposição. E a sarrada no ar foi muito bem feita. Foi muito bem feita, com o diafragma dilatado. Mas já a Laís arrasou na interpretação, né? Que foi uma coisa que veio de outro lugar. Acabou de gravar agora, legalmente, o Loira 6, a Reezy Wittles. Exatamente, saiu diretamente dos estúdios. Sensacional, faz parabéns. Eu realmente gostei muito da Laís. Laís e Bianca. É Bianca. Laís. E nessa segunda disputa do dia, Bianca e Laís terão que apresentar um Ubi Drops. Sim, Ubi Drops. Mais Ubi Drops de 30 segundos. 30 segundos. 30 anos de 30 segundos. Vem, Mari. É, né? O que elas vão tentar fazer, mas eu acho que não vou conseguir, é tentar ser melhor do que eu. Só que melhor do que eu, saiu o Major. Nossa, que piada bosta. Foi minha mãe que me disse isso, não tá ruim? Continua bosta. E depois disso, eu e o Michael vamos analisar o desempenho das nossas candidatas, mas é você quem decide. Pra que esse xilique? Eu pedi com você. Então tá bom, continua. Eu posso falar que esse desempenho, essa prova vai ser um tanto quanto, como eu diria, show de bola. É mesmo? É mesmo. Que bacana. Traz logo isso, pô! Ação! E aí, galera da Ubi Soft Brasil, no Ubi Drops de hoje eu vou falar sobre a nova... Não, 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 não. Tá uma merda. Jami, calma aí. Tá muito rápido. Não é assim que eu falo. Você fala super rápido. Não, eu falo rápido, mas não é tão rápido assim. Pelo amor de Deus, pausa e vamos articular. E aí, galera da Ubi Soft Brasil, no Drops de hoje eu vou falar sobre a nova substituta da Marinere. Tá muito articulado, tá muito articulado, tá menos articulado. Meio termo. Meio termo, entre o primeiro e o segundo. Ai, tá muito difícil. E aí, galera da Ubi Soft Brasil, no Drops de hoje eu vou falar sobre a nova substituta da Marinere e uma novidade quentíssima da Ubi Soft Brasil. Mais ou menos. É quase aí. Por aí. Vai lá, dá uma ajuda na água. Presta atenção, querida. Cadê o charme? Você tá falando com o espectador, ao mesmo tempo, sem fazer uma gracinha. Tem que falar um... E aí, galera do canal da Ubi Soft Brasil, like gostosinho, entendeu? Tem que ter uma zoeirinha, meu amor. Se não, assim, você não convence. Eu sei que você não quer ficar aqui pra sempre, porque no caso, eu já tô empregada. Mas, meu amor, se você quiser ganhar o público, o carisma, tem que fazer melhor. Tem que fazer bonita, tem que fazer igual a favor. Tem que fazer carisma. Tem que fazer carisma. 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 Me dá carisma, Laís. Me dá carisma. Eu quero é close. Eu quero é carisma. Eu cabelo seis mil reais, meu amor. E aí, galera da Ubi Soft Brasil, no Drops de hoje eu vou falar sobre a nova substituta da Marinere, uma novidade quentíssima da Ubi Soft. Piscadinha, piscadinha, piscadinha. Eu sou a Laís Macedo, a nova substituta temporária da Marinere. É isso que eu me gosto de todo. É isso, é isso. Roo! Vamos lá, gente. Cadê a próxima? Bianca, tá demorando. Menos um ponto. Cheguei, gente. Eu cheguei na hora. Cheguei chegando já. Vamos lá. Vai ficar com o meu roteiro? Eu vou ficar com o seu roteiro. Amiga, você vai dar aquele... Querida, aqui não tem amizade, aqui é trabalho sério. Que isso, mano? Vamos lá. Vamos lá. Se eu dou bem o texto, já tá tudo decorado na ponta da língua. Vamos lá. Esse é o Bidobio de hoje. Ação. Fala, galera da Ubi Soft Brasil. Eu não vou falar muito. Muito, tá demais? Tá demais. Tá, é. Um pouquinho menos. É que você sabe que eu sou um pouco imperativo. Eu sei. Tá. Vai. Fala, galera da Ubi Soft Brasil. Eu não gostei disso daqui, meu amor. Eu não gostei disso daqui. A verdade foi essa. Vai, ação. E aí, galera da Ubi Soft Brasil. Vocês viram? Fez de novo. Fez de novo. Fiz o dedo? Fez. Fez de novo. Se a gente pode botar a mão pra trás, não tem problema. Ok. Vamos acorrentar. Ok. Fala, galera da Ubi Soft Brasil. Foi, foi. Uma piscada, não? Tá ótimo. Piscada. Piscada é boa. Fala, galera da Ubi Soft Brasil. Rolou? Cadê o resto da notícia, Bianca? Desculpa. Nós vamos falar hoje sobre a nova substituta da Marinere. E sobre a notícia quentíssima da Ubi Soft. Olha aqui, menina. Olha aqui, pelo amor de Deus, gente. A Mariana não fica assim, deslechada. Eu quis te fazer um agrado, né? Vim com um Babyliss assim, uma coisa meio Mari. Tô me sentindo prejudicada aqui. Pode ir direto pra notícia. Pode ir direto pra notícia. Esqueci a notícia. Como é que a gente trabalha sem a notícia? Eu tenho um pequeno branco, um pequeno branco. Como é que a gente trabalha sem a notícia? Eu sou a Bianca Venturotti e eu sou a substituta da Marinere. Ah, eu gostei. Essa foi boa. Essa foi boa. Vamos pular direto pra notícia. Vamos lá. E um rápido, rápido, um rato raptou, três ratos, sem deixar rastros. Nossa. Gostou? E a nova franquia da Ubisoft será lançada no ano de dois mil, bip. E para mais informações, em breve. Não temos mais informações, na verdade. Entendi. Você não tem mais informações. Se você está no seu negócio, pode... O meu leitão faz o seguinte, eu vou querer agora um like gostosinho só pra finalizar o vídeo. Aquele igual ao seu. Igual ao seu. Exatamente. Pode botar show, porque no caso eu tô apresentando agora. Pode colocar do seu jeito, mas eu quero ver o gostosinho. O gostosinho, eu entendi. Pra ver se é realmente gostosinho. E se você gostou... Ah, meu amor, espera, meu ação. Pera, meu Deus, não respeita a diretora. Um, dois, três, ação. E se você gostou do Be Drops de hoje, não deixe de deixar aquele seu like gostosinho. Ok. Eu gostei. Foi um like gostosinho. Eu não falei igual like gostosinho. Posso fazer? Ai, gente, essa menina sabia que era... Vai, gente. Ai, por favor, porque não é justo. É, porque essa aqui agora tá na minha vez. Não, mas a gente vai fazer junto. Ah, então fica de ladinho que acaba as duas. Então é isso. Se você gostou do Drops de hoje, se inscreve, compartilha com todo mundo e deixa aquele like gostosinho. E o like é come, o like é copo. É gostosinho, é gostosinho. E o like é come, o like é cê. É gostosinho, é gostosinho. Aêêêê. Foi. Arrasou. Não, não é, é comum, deixa eu colocar aqui uma reunião Não foi tão bom quanto eu faço, mas foi bom Uma nota 7 pra quem começou, pro primeiro dia Mas olha, eu vou te falar uma coisa, você vai viajar, quando você voltar você se cuida, né? Ah, meu amor, que louca, né? Deixa que não vai, que é gostosinho, né, meus amores E agora chegou a hora da grande verdade Quem será a nova apresentadora, Laís ou Bianquinha? É só você deixar aqui nos comentários que sexta-feira a gente tem resposta, né? Hashtag Bianca, deixa eu falar Hashtag Bianca ou Hashtag Laís Não, meu amor, é Hashtag Fica Bianca ou Hashtag Fica Laís Olha só, não importa quem ganha Realmente, não importa Ele já vai ficar um mês livre de Marinari, olha Eu achei que você fosse falar com o povo, porque você não pode participar Tudo bem, gente, tudo bem Eu só queria falar que eu não vou ficar um mês Só 15 dias Eu volto Mas aqui, na xinxa, só aqui, o Itú Você acha que quem vai ganhar? Bianquinha ou Laís? Eu não quero que ninguém ganhe Eu quero que você pare de mexer no meu apartamento O que você fez lá? O que você fez aquela zoeira lá? Recebeu uma mensagem na E3, Michael Chimenos Eu mostro, tenho provas no meio da live falando assim Pode ficar, porque estava onde? No painel da Ubi Soft Mas pode ficar naquele dia, específico Não, meu a pena Falou, pode ficar Meu a pena não vai virar puteiro, não Vai virar puteiro, sim 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 Do it, do it May your dreams come true I have a pen I have a apple Uh, apple pen Somewhere deep in my heart to love you Pineapple, pineapple, apple pen